Oi gente, hoje vim, testar essa marreta de cesta de morango, lembrando que peguei, emprestada de uma amiga muito obrigada. Já vamos procurar esses calangos. Eu perdi minhas blueberries, azuis e agora preciso, colocar para gelar antes que estrague. Já achei essas duas gilicas de blueberries. As outras estão querendo, trair a amiga fazendo, ela ficar pobre igual a cara delas. Essas comidas tão, me deixando com água na boca. O que vai, volta, saiba que, eu irei me vingar de todos, que riram de mim. Foi dar de buraqueira, então vamos te levar pro seu buraco. E as queridas ainda tem que hacker o bendito do computador. Aquela face que todo, player de marretal fala, broken. Indo levar essa Fernanda, antes que saia voando por aí. Fique quieta, esse não vai tomar na cabeça. Agora só falta duas blueberries. Não conseguiram fugir do freezer. Fazer o quené e o destino. Achei uma blueberries perdida, indo passear. Serio, eu amo essa marreta. A outra escapou por pouco. Vou levar essa daqui pra o seu devido lugar. Vão salvar aquela blueberry, podre certeza. Foi dar uma de salvadora, tome paulada. Não pula, não sapolica. Tome mais uma pra aprender a me respeitar. Não foi salvar menina? Congele no lugar dela. E a outra salvo a irmã dela. Estão achando que sou burra? Estão enganados. Cadê esses calangos? Achei meus bebês. Mas que safados todos fugiram. E salvaram aquela cadela. Pessoal, lembrando que levem os xingamentos na brincadeira. Se magoar é alguém mil desculpas. A buraqueira voltou pra tirar nossa paz. Ela vai ver. Toma. Foi dar de buraqueira. De novo tome outra paulada de novo. Agora quem vai te salvar? Acho que ninguém. Fique no seu novo lar. Uma já ficou podre. Agora só falta as outras que estão fugindo. Sinto o cheiro de fruta. E olha que eu sabia. Mesmo, meu nariz nunca me decepciona. Sinto o cheirinho na sala gêmeas. Eita, acho que falei demais. Mas que ódio, o corredor N deixa pular. Eu sinto o cheiro que eu vou ganhar. Como eu sinto um cheiro muito forte na gêmeas, tenho que ir lá. Mas que menina burra. Foi pular logo aonde não tem saída. E ela trouxe uma amiguinha. Tome essa no meio do crânio. Achou que ia escapar? E você também vai ficar aqui. Vamos levar essa querida. Um vídeo pra editar e mais um pra eu gravar e editar. Pausada pra ver minha amiga chorando. Em vez de eu dar na cara da Fernanda, deu na barriga da Blake. Tadinha, não foi dessa. Mais um bebê ridículo. Mais um bebê ridículo. Nojento, pobre. Cagado, imundo, pobre, imútil. Abriram a saída? Pois agora o show começa. Fiquem com essa música diva. Meus cagado, sucesso. Vai até o quinto degrau. Solta no primeiro e já te faço peça mal. Sem sentimentos, jazos e bem superficial. Pra lá, eu tô lá, fio pro dinheiro e digo uau. Eles me criticam, mas querem fazer igual. Mas tá pra cima que eu te passo o ritual. Sou sofada na aldeia, meu poder já é notório. Segura o seu desejo, gera gente no cartório. Gostaram? E minha fave? A Bacon foi de Aberincanas. Tadinha, perdeu a chance. Vamos colocar você no devido lugar. Cápsula nova, né? Melhor que congela mais rápido. Só falta aquela Bia cara de pia. Música Porque Eu Quero. Tadinha, bem na hora da liberdade. Broken. T-U-M-A, não mandei R. Atrás da porta, já conheço essa. O FINDEL 4 Broken Zami. O FINDEL 5 Obrigado.